Olá, meu nome é Felipe Lopes e eu trago aqui um game feito pelo Felipe Almeida Indie Game Simulator, é uma coisa que eu não faço ideia do que se trata, mas a gente vai descobrir Feito em VxAce A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a tela de título tá legal sim, mas ela não precisar dessas bordas pretas Outra coisa que eu quero destacar é que o jogo começa em tela cheia e isso não é legal pro VxAce Porque ele buga toda a resolução do PC Então, por exemplo, pelo menos pra mim, que tem dois monitores aqui Isso acaba ficando bem complexo, porque a câmera e o que eu uso no outro monitor é que buga tudo Eu não enxergo mais nada, fica uma bagunça quando abre em tela cheia Então é mais viável colocar uma mensagenzinha no canto da tela de título, tipo Ah, clique com Alt Enter para entrar em tela cheia Aí a pessoa que quer simplesmente clica, não tem muito mistério Mais uma vez eu tô todo torto aqui jogando, porque como eu já disse, eu não consegui ainda comprar o braço do microfone Então, por enquanto vai ser o jeito Eu vou tentar não ficar todo errado aqui, mas não tem muitas opções Então bora lá Isso é um... isso é um jogo Acho que este é um jogo que seria melhor Isso é um jogo onde você tem que ficar... que... não é legal Escrever é o texto completo, né? Tem que ficar upando de nível, ou seja, tem que ficar, que é de novo, apertando os botões do teclado É um jogo só para passar o tempo e se divertir É, mas você podia ter mais cuidado com uma escrita, né? Oi, meu nome é Renan, sou um pequeno desenvolvedor de jogos Meu sonho é trabalhar para a empresa famosa como a Glitch Soft ou a Epic Play Mas acho que esse sonho não vai acontecer tão cedo Ó, mais uma vez ali, N Hum, N N tenho muito o que fazer O que... resumido ali Eu nem sei como é que chama escrever as coisas assim Eu tenho evitado fazer isso até no WhatsApp, no Telegram e tal Ah, apesar de que o N e o S eu ainda utilizo bastante Mas, ah, escrever o Q só, O, Q Não, não acho legal Acho que a gente tem que parar com isso porque vai se tornar um vício E colocar isso num jogo... Eu diria que é quase inadmissível Tudo bem que seja um jogo para mais... para ter sido feito por brincadeira e tal Mas não é legal Acho que vou ligar a TV um pouco Clique Boa noite Você está assistindo o Jornal da Manhã Escreve o que eu digo Alguém vai ser demitido por causa deste nome Notícia de última hora sem acento Uma famosa empresa desenvolvedora... Empresa desenvolvedora de jogos Está visitando cidades pequenas à procura de novos desenvolvedores De jogos Entrevistamos esses... digo, esses senhores famosos É com você, Alicia Então senhor, por quais motivos estão visitando essas cidades? Bem, nossa empresa está tendo falta de alguns funcionários sem acento Ao invés de contratar pessoas de grande popularidade Nós escolhemos pessoas de baixa renda Não tão famosos para trabalhar ganhando muito pouco e sendo escravizadas e tanto que fazer hora extra e com a gente, pois nós montamos essa empresa assim como eles estão com pouco reconhecimento, sem fama, mas com grande potencial Então, quando vou começar as entrevistas? Entrevistas? Essa é boa, isso é coisa de gente velha Queremos criar um torneio Super Mega Blaster de desenvolvimento de jogos Queremos os melhores Por isso quem fizer o melhor jogo em menos de uma semana ganha a vaga Ai, que ideia indiferente Parece divertido e infantil Muito obrigado, Alicia Nossa, o pessoal do jornal não tem nada de profissionalismo Clique Nossa, essa é minha chance de provar meu potencial Ô, mãe! Vou para o meu quarto trabalhar Não me perturbe por no mínimo uma semana Mas merece levar uns tapas esse gringo As paredes aqui estão certas, mas naquele outro quarto, naquela outra sala ali, estava horrível Não é legal usar parede para simular teto Não é legal Ok, é hora de fazer o jogo Para montar um bom jogo nós iremos usar três coisas Só isso? Primeiro, a história Segundo, o design E por fim, o mais importante, a programação Não necessariamente Eu acho que a história e o design E o enredo E o game design E o level design E todas as outras coisas São mais importantes que a programação Muitas vezes Para fazer a história Eu tenho a minha mesa de trabalho Eu sou mais criativo quando estou sentado nela Nela eu tenho que escrever Selecionar tudo direitinho Para que fique com uma gramática perfeita Diferente do que aconteceu aqui Se eu quiser parar de escrever É só eu apertar o botão ESC Ok? Essa é minha mesa digitalizadora Eu uso para criar desenhos E modelar alguns personagens do meu jogo Nossa, o Guri é rico O Guri tem três mesas Só para ele Ele tem uma empresa de desenvolvimento de jogos Dentro de casa Esse é meu computador Ele é usado para programar e desenvolver os meus jogos Ele vai me mostrar o código que eu tenho que escrever Selecionar o código certo Para ganhar os pontos de programação Pontos de programação Se eu quiser parar de programar é só apertar no ESC Café Sinônimo de força e energia Fonte de poder suprema E é totoso de tomar esse arado É o Quando eu estou com pouca vontade de criar jogos Eu bebo café Essa máquina estava quebrada atrás de uma loja Star Café Para começar o meu trabalho É só clicar para beber café Para interagir com um objeto Eu posso apertar Z Espaço ou Enter Shift e corre Por que ele vai correr dentro do quarto dele Eu acho que o quarto está muito grande Essa prateleira Prateleilheira Não sei nem inglês Cheia de aparelhos e fios É bem útil para mim E para outros desenvolvedores Com ela eu posso ver a porcentagem Que meu jogo falta Para chegar em uma nota boa no evento Muitos outros desenvolvedores me mandam algumas dicas E eu dou umas dicas para eles também Trabalho em equipe Quem disse que é só Que só porque é indie Individual É para fazer tudo sozinho Acho que é isso Aparentemente ele trocou aqui O movimento do personagem Das setinhas Para o WSAD Eu não gosto disso Confesso Porque o que acontece Eu gosto de jogar com as duas mãos Se toda a informação necessária para o jogo Fica de um lado só do teclado Acaba que a gente Não tem acesso às outras coisas Eu não sei se ele colocou o mouse Imagino que o mouse seja bem complexo De colocar no VXZ Mas então bora lá Vou tentar usar o enter 0% de 300% Eu tenho que fazer 300% do jogo Eu vou começar aqui pela história Ah não Eu tenho que começar pelo café Beber café Sim Caramba Corre Vai fazer a história Ele tinha fazido Ele tinha feito Eles tinham feito Eu acho que ele fez Mais 5 de história Menos 2 de programação Responda qual é a frase correta Ele tem umas armas Ele tem uma arma Eles tem uma arma Acertou Mais 5 de história Responda qual frase está correta A gente vai conseguir A gente vai conseguir A gente vai conseguir Acertou Mais 5 de história Responda qual frase está correta Ele tinha fazido Ele tinha feito Eles tinham feito Meu Deus do céu Mais 5 de história Ele tem uma arma D Acertou Respondeu qual frase A gente vai C Acertou Miserável Ele tinha Ele E Aqui B Acertou Miserável Eles tem Ele tem uma arma Acertou Miserável Tá Agora eu vou ir um pouquinho Lá para a programação Aqui é a C Ah não Eu corro aqui É horrível correr Com uma mão só Nossa Entrei dentro da mesa Selecione Código correto Velocidade Mais Freak Que? Velocidade Mais Igual Freak Não sei Selecione Código correto Variável igual Valor Variável igual Valor Errei Sprite Get Name Index Esse Não faz Nem sentido Errei Não faz sentido Velocidade Mais Igual Freio Tá Velocidade Mais Igual Freio Acertou Código correto Variável Igual Valor Variável Igual Valor Agora acertei Sprite Get Name Index Desse Acho que é Acertou Velocidade Mais Opa Coloquei Errado Ahn Variável Igual Valor Aqui Tá Velocidade Mais Freio Porque Eu não sei Variável Igual Valor Ahn Tem que melhorar Bastante A programação Porque Eu perdi Bastante De programação Lá fazendo A história Aqui Eu vou Ficar Esse resto Desse um minuto Fazendo isso Desse um minuto e meio E Aqui 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 Já nem precisa olhar Pergunta Só olhar Resposta E E E E E E Eu E E E E E E O tempo acabou, hora de publicar. Ah, eu só tinha isso de tempo para o jogo? Achei que eu ia ter mais chances, nem mexer na parte do design. Nós fomos abrir que será o melhor gay do Brasil. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para mostrar as novidades, as mudanças em nosso trabalho. Primeiro, vamos falar sobre a nossa competição. Nós colocamos vários desenvolvedores para uma tarefa difícil. Criar um jogo em menos de uma semana. O vencedor irá ganhar uma vaga de emprego na nossa empresa. Realmente, uma mina de ouro. Analisamos cada um dos jogos. Os melhores apenas vão ganhar essa vaga. O vencedor é João Paulo Pinto. Eu fiquei entre os top colocados, porque eu não entendi o jogo. Eu podia ter ganho. Agora eu não vou trabalhar mais. Bom, mas eu não vou fazer de novo aqui. A ideia do jogo é interessante. Eu confesso que até o conceito de criação do jogo ali, do joguinho que a gente criou, foi bem embolado. A questão é que, primeiro que os textos atrapalham muito, porque são textos que não trazem uma coisa realmente verdadeira. Tipo, não parece que são realmente pessoas falando. Mesmo nos textos do jornal, que seriam, em teoria, textos mais lidos, né? Porque na questão jornalística, geralmente, os textos se assemelham muito com um texto escrito, porque a ideia é simplesmente passar informação. Ao menos é assim que devia ser, né? Então é como se a pessoa estivesse lendo um texto que tem informação. Ele passa a informação para vocês. Como processar essa informação é com vocês. Essa é a ideia do jornalismo, mas não é assim que funciona na vida real. Mas deveria. Já em questão de textos do personagem e também dos textos dos jornalistas ali, tem muito erro de português. Muita coisa que foi feita, tipo, parece que com pressa. Apesar de ser um jogo super simples, super fácil. Dá para fazer um jogo igual esse aqui em, sei lá, uma hora. Ainda assim, parece que foi feito com mais pressa do que isso. Fazendo com que muito texto tivesse o quê? Por exemplo, muita falta de acento. Esse foi o ponto que mais me atrapalhou aqui, mais pecou. Na questão do desenvolvimento do joguinho, ele é até interessante. Eu acho que faltam alguns detalhes, algumas coisinhas. Como, por exemplo, poderia ter um calendário, sei lá, e passar os sete dias e a gente vai criando esse jogo ao longo dos sete dias. Coloca na tela ali as informações do que está acontecendo e se ajudar bastante. Tem vários jogos nesse estilo aqui. Não é novidade nenhum. Tem o Game Simulator Tycoon e tem vários. Dev Tycoon. Tem um monte de Tycoon de desenvolvimento de jogos. Então, eu acho que faltou um pouquinho mais dessa pegada para deixar o jogo realmente mais divertido. Porque é só ficar clicando e respondendo as coisas ali que acabam se tornando as mesmas, incluindo textos que a gente tem que corrigir. Alguns nem são tão legais assim. Acho que alguns nem são corretos. Então, acho que falta mais um trabalho aqui. Falta mais dedicação para que a coisa fique um pouquinho mais divertida. Mas a ideia é legal. Eu gostei. Acho que dá para tirar algo interessante daqui. Mas, então, é isso. Antes de encerrar, eu quero fazer aquela boa e velha propaganda dizendo para vocês que, caso vocês queiram ter acesso a vídeos exclusivos aqui do canal, vídeos, por exemplo, de JavaScript. Saiu uma semana agora que passou uma introdução em JavaScript. A partir de R$ 2,99 por mês, vocês podem se tornar membros e ter acesso a esse conteúdo, além de vários outros benefícios. Além disso, está rolando a Café Game Awards. E quem quiser participar da Café Game Awards, o formulário está aqui na descrição. É só clicar e se inscrever. E aí, depois, vocês vão poder mandar o jogo de vocês para análise e concorrer a uma vaga na Pix... Não! E vocês podem ganhar uma chave do RPG Maker que ele deu o seu valor em dinheiro. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixe aquele like. Comente aí o que vocês acharam do jogo. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau!